Oi pessoal! Hoje a gente vai jogar um jogo e quem ganhar vai fazer torta na cara! Será que isso vai dar certo? Acho que não! Vamos lá, vamos começar o jogo então! Bateu! Agora escolhe quem você vai jogar a torta! Seu prato! Por favor, não feche em mim! Vai ser... Nunca mais! Não! Calma, calma, calma! Eu tenho que ensinar essa parte que eu não ensinei! Mamá, é devagarzinho! Tá bom? Thomas, vem aqui! Bateu daqui! Por que você me esconde? Penta aqui na frente do Thomas! Devagarzinho! Não! Não! Vai, Thomas! Vai, Thomas! Vai, Thomas! Tem que ir! Vai! E... Ai! 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 Eu sou! Não vai dar certo aí, deixa eu ver o olho! Agora a gente vai pra segunda, parte do jogo! Segunda bateria. Posso comer? Não. Pode. O bonde de torta na cara é isso que depois ainda come. Então vamos lá. Ganhei! Ganhou? Calma, calma, calma. Calma. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Bate aqui. Bate aqui, Tô. Deixa ela, deixa ela. Bate ali, bate no Matheus. Não no Matheus, né? Deixa ela. Cadê sua carta? Prometa ali. Por que você colocou um pouquinho? Eu não coloquei um pouquinho. O que você fez daquilo? Hã? Deixou um pouquinho. Foi o que saiu. Não foi. Vai. É, mas o Matheus não vai fazer sujeira. Tá, vai, lógico, né? Ai, vou ter que tomar banho, que droga. Vai, vai. Um, dois, três e... Calma. Mamãe? Oh, de novo, Tô? Ah, não. Dá a mamãe. Ah, os dois! Vem cá, . Vem cá. Vem cá com oライ. Vem, vem! Uma das duas já enfiaram o dedo comendo a torta Vem, Matheus! Pra cá igual, pra gente mostrar aqui Vem! Eu não vou ficar sujo, vem aqui na frente Vem mais aqui na frente Isso! É isso mesmo! Olha lá, Matheus! Vem então! Aê! Vem, mamãe aqui! Vem, vem! Aquele que tá fazendo! Ah, pronto! Alguém gostou de brincar de torta na cara! Tá bom aí, mamãe? A brincadeira foi legal? E amanhã a gente vai brincar do que? Quebrar o ovo na cabeça! Como é que a mãe deixa fazer um negócio desse? Me fala! Então dá tchau pro pessoal! E como é que é? Assina o sininho... Como é que é o negócio do sininho? Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like! Quem não sabe se inscrever no canal não precisa pra deixar o like! Ah, tchau! Mal não par de comer! Tchau, tchau!